Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana e hoje, como sempre, baguncinha. Então o que é aqui pra você que não conhece o Giro da Bolsa? É um programa que durante a semana a gente vai compilando tudo aquilo que importou no mercado financeiro, notícias que sejam relevantes pra você. Tem aqui uma equipe de quase 82 pessoas, mais conhecido como Ricardo, fazendo essa seleção pra gente das principais notícias aqui, pra gente poder fazer um programa compilado, pra você se manter bem informado nesse domingão de meu Deus, né? Domingo de Páscoa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é te desejar uma Feliz Páscoa, que você esteja entre os seus. É muito importante a gente estar nesse dia com a nossa família e tudo. Raul, mas eu não sou religioso. Mas não se ofende, não. É um dia de união, um dia de família. Não é pra te ofender se você não é uma pessoa religiosa. Então a primeira coisa é Feliz Páscoa. Lembre seus filhos que o que importa nessa data não necessariamente é o ovo de chocolate. Pode dar o ovo de chocolate, porque é legal, né? Você dá o ovo de chocolate pros seus filhos, Ricardo? Meu sobrinho, sim. Os filhos do Ricardo não assumiu, então ele tá com essa questão. Mas de resto a gente vai vivendo aí. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, deixa o like na confiança. Já deixou antes do vídeo começar, no anúncio ainda, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Agora se você não é, como é que funciona a nossa regra aqui? Você não precisa deixar o seu like e nem se inscrever no canal. Eu não vou pedir isso pra você. Se o vídeo te agregar, te trouxer um conhecimento que você ainda não tinha, nesse sentido aí sim, aí eu vou pedir pra você deixar o seu like e considerar se inscrever pra você receber outros vídeos. Pra você que quer, né? Se não quiser, não precisa. Às vezes a gente esquece e não tem problema também. Te vejo na próxima. Você vai querer me sumir? Não sei. Mas às vezes a pessoa quer, né? A gente vem aqui e começa com um resumo, tá? Primeiro é o resumão. A gente teve aí uma semana mais curta, né? Com o feriado da Paixão de Cristo na sexta-feira. E por isso, nem a Bolsa e nem a gente aqui no Inves do Estadinha funcionou. E a gente já parou meio que na quinta-feira. Porque a gente tinha uns compromissos aqui do primeiro trimestre, apresentação de relatório. A gente tinha que beber também, porque é uma coisa importante pra gente aqui, né? Tomar uma cervejinha, um negócio em amigos. E a gente tá gravando aqui na quinta-feira, com um leve delay aqui pra quem assiste no domingo, né? Porque você tá vendo um vídeo gravado na quinta-feira, é um vídeo velho. Pra quem sabe aí, no final aí, os bitcoins aí vai ser interessante. Nossa, é mesmo. O bitcoin da quinta, fechamento de quinta-feira, inusitado aqui. Hoje a gente vai falar aqui um pouco de Petrobras, de Embraer, de Rap Vida ou App Vida, pra você que fala o nome corretamente. E de Natura. Natura que vende aquele perfuminho, garante aquela renda aí, essa padona de casa, né? Aquela coisa ali e muito mais. Mas antes de falar das empresas, a gente vai ver o que aconteceu na semana fora da Bolsa. A semana começou com uma surpresinha que fez muito bem aí pras petroleiras, né? Mas que foi péssima pra outros setores e acabou maltratando aí os bancões. Que já tá apanhando tem tempo, já pode considerar mais ou menos. Sem nenhum aviso prévio, né? A OPEP, como ela nunca deu aviso prévio, o cartel de petróleo aí que é chefiado pelos árabes, decidiu cortar a produção da comodity aí em até 1,6 milhão de barris de ir até julho, pra segurar a queda nos preços. O que que é isso, né? Só pra você entender como é que o mundo funciona, como é que funciona a brincadeira. Imagina que você tivesse aqui uma fábrica de pão bisnaguinha. Então é uma fábrica de pão bisnaguinha, só que você conhece todos os outros donos de pão bisnaguinha. De repente, vocês produzem pão bisnaguinha demais. E daí no supermercado, o preço do pão bisnaguinha, pra não vencer, ele vai abaixando de preço ali. Só que vocês controlam também a quantidade que vocês podem produzir. Então em vez de produzir 100 pão bisnaguinha por dia, você fala, vamos produzir 50 pra deixar esses filhos da puta sem pão bisnaguinha? Aí no desespero na procura do pão bisnaguinha, o pessoal começa a pagar cada vez mais caro. Então é o controle, é o controle da oferta, já que não podemos controlar a demanda. Isso a gente nem sabe que existe, né? A gente nunca abasteceu o carro. É, o pessoal acaba não entendendo, mas a pessoa não entende, ela não consegue conectar. Árabe, minha gasolina, não tem nada a ver. Você culpa o dono do poço, filho da puta, do tião, tá aumentando a gasolina. O tião, coitado, ele é aqui, ó. Na situação, ele é mais o c*** do que o, né? Isso é engraçado, tem umas palavras que você pode falar que é palavrão e todo mundo acha de bom. Mas, irmão, você não pode. Você falar a outra coisa fica complicado, agora o c*** todo mundo aceita. É, vamos evitar. Vamos evitar, então a gente vai evitar falar palavrão com o Pompi. A gente tem que começar a ser civilizado aqui. Um canal grande, alcança mais de 5 milhões de pessoas por mês, vai ficar falando palavrão? Não é civilizado. Não parece, mas a gente tem classe. Tem classe, a gente tem classe aqui. Isso fez as ações das petroleiras, a Petrobras, a Prio, a Petroreconca, porque a gente já entrevistou o senhor, se você quiser assistir aqui o vídeo é bom. A Enalta e a 3R subiram em mais de 3% na segunda-feira. Mas acabaram devolvendo tudo na terça, porque a terça sempre chega, né? Então, outras ações fizeram o contrário. Caíram na segunda, com o risco da inflação. Diga, Ricardo. Tô rico, tô pobre. Tô rico, fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Alto da Compas, grande filme brasileiro. De um risco de uma inflação maior provocada pela alta do petróleo. Mas depois começaram a subir, que aconteceu com os bancões. E no cenário político, a gente teve muita discussão em torno da proposta de âncora fiscal aí do governo. O pai da criança, o ministro Fernando Andrade, né? Que a gente chama aqui, pra deixar ele mais popular. O Haddad tem nome chique. A gente mudou o nome dele aqui. Ele já vai agradecer. Uma hora dessa, ele vai agradecer a popularidade que ele tá ganhando no mercado financeiro aí. A gente até pede o rebatismo. Pede o rebatismo. Vira Andrade. Vai ser melhor. Se você for candidato a presidente um dia de novo, você podia usar Andrade. Andrade 13. É muito melhor do que Haddad. Ninguém sabe falar isso. Você tá procurando dinheiro de tudo quanto é lugar aí pra cumprir as metas do superávit primário em dois ou três anos. Quando a gente fala procurando dinheiro, procurando dinheiro de cobrar imposto. Então, a ideia... Procurando o nosso dinheiro. É isso. A ideia do governo é levantar aí até 150 bilhões de reais por ano com reoneração de setores que estão com isenção de impostos e a taxação de alguns setores. Então, assim, entre eles tá aí o comércio eletrônico, né, da compra da shenzinha. Você vai comprar as brusinhas. Antes ficava 150, agora é 460. E o mercado de apostas online. Finalmente, alguém vai pôr no c*** essa galera também, porque põe pê de novo, porque é muito c*** o que que fala. Só os jogos podem gerar aí até 15 bilhões de impostos. Tem as bestas que vai fazer esse número aumentar, porque tá aumentando cada dia mais, né? Você que gosta de apostar, vai começar aí a pagar imposto. Já tava tomando prejuízo, agora pagando imposto vai ser uma coisa linda. Então, o maior risco aí do arcabouço fiscal é o aumento de impostos, né, porque os gastos vão ficar condicionados ao crescimento de receita. Então, o governo vai procurar receita e ele vai achar, porque procurando acha, quem procura acha. E falando nisso aí, o governo também, além do arcabouço fiscal, diz que pretende aprovar até outubro desse ano a reforma tributária, que é o que realmente vai ter uma eficácia. O arcabouço fiscal é aquela coisa, é o paliativo. É a mesma coisa que tomar adipirona pra quando você tá com dor no joelho porque você jogou o futebol errado. Então, passa adipirona, passa, mas amanhã volta a dor de novo. E volta inflamada e você não consegue dobrar o joelho. Experiência própria, joguei bola poucas vezes na minha vida, todas eu me machuquei. Depois ninguém sabe porque eu não gosto dessa merda. Ainda falando de governo, o presidente Lula voltou a alfinetar aí o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. De novo, Lula, homem, não cansa, toda semana, não aguento mais falar essa frase. Num café com jornalistas, ele comentou a declaração do Campos Neto aí de que pra cumprir a meta da inflação desse ano, seria preciso elevar a Selic pra 26... Pô, o Campos Neto também aqui aí, eu nem culpo o Lula não. É preciso elevar a Selic pra 26,5% tal ano. Você tá achando que você é presidente do Banco Central da Argentina? Não, tá de brincadeira isso aqui. É, mas é porque não tem como. Cara, tá bom. Não tem como, mas 26,5% ao ano? Não, ele tem razão. Ah, tem. Pra cumprir a meta do... Porra de meta. 26,5%. Você pôr 26,5% ao ano, eu fecho a empresa e boto meu dinheiro na Selic, tá maluco? Uai, vou ficar trabalhando? Tá de brincadeira. A Campos Neto aí precisa acordar pra realidade, Campos Neto. Ah, pra controlar a inflação precisa, se resolve, amigo. Sei lá, o Lula se resolve, vocês juntam, fazem uma reunião, jogam a bocha. É, é tudo meio velho, já tem cabelo branco. Jogam a bocha, resolve essa porra. Aí o Lula deu uma solução simples. Se a meta da inflação está errada, muda a meta. Até outro gênio do contemporâneo, isso aqui, ai... Nossa senhora. Eu tentei te ajudar, você viu, né, Lula? Tentei, mas eu não sabia que você tinha metido essa também. A meta da inflação pra esse ano é de 3,25% ao ano, não vai chegar. E a gente vai passar rapidinho aqui por outros destaques da semana. Depois da queda da Americanas, o empresário Jorge Paulo Leman deixou de ser a pessoa mais rica do Brasil. O lugar foi ocupado, ai, pela dona do Banco Safra, a Vic Safra, viúva do Josef Safra. Queria eu ter casado com o Josef Safra, ou com a Vic Safra, que tá viva agora. Também quiser, manda como brincadeira, que eu já sou comprometido. Ele ia aceitar, vai aqui, né? Em um ano, o Ricardo tá solteiro. Em um ano, vai, ficou viúva às vezes, né? Tem que reconstruir a vida, começar de novo. Eu casaria até com o Josef Safra, mas já foi. Em um ano, o número de brasileiros bilionários da lista Forbes saiu de 62 para 51. Nos Estados Unidos, a gente teve a acusação criminal do ex-presidente, o Donald Trump, que chegou a prestar depoimento, mas não foi preso. Apesar das pessoas estarem dizendo que ele foi preso, o Ricardo deixou claro aqui, como fã do Donald Trump, que ele é que não foi preso. Não sou fã, não. Você não gosta do Donald Trump, não? Eu gosto, mas não sou fã. Você gosta do Donald Trump, Ricardo? Eu gosto de qualquer liberal, mas não sou fã. Então pronto, não é fã. É, fã é palavra forte. Ricardo aqui é... é cupincha. É diferente. O que aconteceu? Eu vou contar a história pra vocês. O Donald Trump, ele decidiu, né, uma coisa perigosa, arriscosa, sem gestão de risco necessária, que ele queria ter uma relação afetiva com a senhora que fazia a produção de filmes adultos. E aí depois disso, tem uma coisa que acontece ali nos Estados Unidos muitas vezes, que é é um... pra evitar... fazer um pagamento, né? Não é um suborno. É um pagamento ali pra evitar que ela propagasse essa informação. Só que aí ele lançou isso ali na... como despesa jurídica. E aí, necessariamente, ele não tá sendo acusado desse pagamento. Porque pagar pros outros cacarados, você até pode. O que você não poderia é lançar isso como despesa jurídica. Como essa despesa jurídica aqui, eles querem provar. Agora que isso alterou na... na eleição do Donald Trump. Porque se ele não tivesse pago esse dinheiro, teria atrado na eleição. E aí a gente volta naquela, né? Muitas vezes, se você refletir antes de fazer umas coisas... Refletir. Pra homem é dar aquela refletida isolada, sozinho. Você pode evitar muitos problemas na sua vida, né? Porque, pelo amor de Deus, olha a coisa que o cara arruma. A gente teve também o presidente aí do banco, do J.P. Morgan, assust... Eu acho que eu até entendo ele, porque, coitado, ele não tem muito dinheiro, né? Não é, mas é quebrado. Com situação complicada. Precisava usar dinheiro da campanha eleitoral mesmo. Pois é, Donald Trump aí, você vê, né? Moldidó. Bilionário, complicado. Tava carente de dinheiro ali. Carente afetivamente também, né? Vou nem comentar isso aqui não, porque se eu tiver que comentar... Tem coisa que a gente teria que fazer um ensaio sobre a burrice. E aí eu não tô interessado. Tivemos também o presidente aí do banco, o J.P. Morgan, assustando os mercados ao dizer que o impacto da crise dos bancos regionais e do crédito suíço podem parecer maiores que o esperado. Ixi. A queda do dólar fez o ouro disparar e quase bater a máxima histórica nessa semana. O preço da onça, que equivale a 28 gramas, chegou a passar dos 2.030 dólares, bem perto dos 2.063 dólares de junho de 2020. Isso é normal. Toda crise que começa a se desenhar, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, a prioridade delas não é ganhar dinheiro, é preservar aquele dinheiro que já tem. Então, o ouro acaba sendo uma reserva de valor muito procurada. Já expliquei isso aqui em outros vídeos do canal. E agora a gente vem aqui praquilo que interessa. O índice Bovespa abriu a semana, então, em 101.883 pontos e fechou em 100.821,73 pontos. A gente vai colocar aqui a cotação do dólar pra vocês. Eu não farei essa leitura aqui porque a gente tá fazendo o fechamento ainda na quinta-feira num horário pouco propício pra isso, mas você vai conferir aqui. É só você ler a imagenzinha. Perdão por esse pequeno detalhe, tá? E a gente vem aqui, então, pras empresas da Bolsa. A Embraer, então, a EMBR-3, a fabricante brasileira de aviões, conseguiu o certificado definitivo de capacidade operacional FOC para o jato militar C-390 Millennium, que antes se chamava KC-390. O documento comprova que o avião consegue realizar todas as missões previstas no projeto. No mesmo dia em que recebeu o certificado, a Embraer entregou também o sexto C-390 para a Força Aérea Brasileira. A FAB tinha contratado, então, a Embraer em 2011 pra fabricar e projetar o C-390 e encomendou 28 aviões por 7 bilhões de reais. A FAB tinha desistido dos pedidos ali, começou desistindo de alguns, tentou comprar só 15 aviões, mas em janeiro acabou fechando a conta em 19. Importante comprar aviões aí. O C-390 é um avião robusto e preparado para várias missões militares, com transporte de tropas e paraquedistas. Reabastecimento de caças durante o voo, combate a incêndio, busca e salvamento. No total, a Embraer já tem mais de 30 pedidos do C-390 de países como Portugal, Hungria e Holanda. Nessa semana também a Embraer inaugurou o sétimo simulador de voo do jato, o Phenom 300Z, no aeroporto de Henderson, em Las Vegas. O Phenom 300Z é o jato executivo mais vendido do planeta, e é brasileiro. Pouca gente sabe disso. Os outros simuladores estão em Dallas, nos Estados Unidos. Dallas, inclusive, bela alíquota de imposto. Londres e no aeroporto de Guarulhos. Isso aqui você fica com o fechamento da semana da Embraer. A gente vem agora para a APVIDA, HAPV3, o melhor ticker da Bolsa. A gente já tinha falado aqui no giro na semana passada que a operadora de planos de saúde estava planejando um follow-on para dar uma oxigenada no caixa. Para dar uma oxigenada não, né? É oxigênio mesmo, porque se não pegar, dá problema. A empresa aprovou aumento de capital com emissão de 329 milhões de novas ações ordinárias e pode emitir 20% a mais dependendo das condições do follow-on. Com isso, a oferta primária pode trazer mais de 1 bilhão de reais para o caixa e ajudar a empresa a se livrar de uma crise recente. A APVIDA vinha apresentando resultados sólidos nos últimos anos, mas teve prejuízo em 3 dos 4 trimestres de 2022. E fechou o ano com um rombo de 776 milhões e alavancagem, dívida líquida por ebítida de quase 4 vezes. Então, na semana passada, os controladores já tinham informado que ia injetar dinheiro na empresa, comprando 10 imóveis do grupo por 1,2 bilhão e participando do follow-on em até 360 milhões de reais, que a gente acompanha o fechamento de APVIDA. Eu tenho uma crítica, às vezes, quanto a empresas que fazem esse procedimento, né? Essa injeção de caixa não necessariamente é aumentando a posição dos acionistas dentro da empresa, é comprando parte do patrimônio da empresa para poder oxigenar o caixa ali. Tem que ver, muitas vezes, eu não estou falando que é o caso da APVIDA, bom deixar claro isso, né? Mas tem que ver, muitas vezes, essa relação que pode ser um pouco complicada entre quem avalia o imóvel para vender e quem está comprando o imóvel. Se essas duas pessoas são a mesma, quando eu vou comprar um imóvel de alguém que é um terceiro, eu tenho interesse em depreciar aquele imóvel, correto? Eu vou comprar o imóvel, eu falo, pô, o apartamento vale 250 mil, eu tenho interesse claro em depreciar, porque se eu baixar para 200 mil, eu economizo 50 mil. E o vendedor, ele tem um interesse claro, conflitante com esse, de elevar o preço daquele imóvel. Agora, se eu sou o comprador e eu também sou o vendedor, meu interesse está a favor da melhor negociação que seja para mim. Eu controlo a empresa que vai me vender o imóvel, mas o dinheiro daquela venda não necessariamente vem para mim, vai para a empresa. Eu, como sócio, tenho uma participação naquilo. Se eu tenho outros sócios, é possível fazer um lesa pátria. Não estou dizendo que a Apivida fez isso de maneira alguma, mesmo porque eu não conferi o valor de compra dos imóveis e nada. Então, eu estou simplesmente fazendo uma ilação, inclusive aqui, à toa, para que a gente verifique essa informação, para que, normalmente, você tenha um ponto de vista crítico. É importante ter um ponto de vista crítico quando uma pessoa está fazendo uma avaliação ali. Quem fez? Que empresa foi a responsável por fazer a avaliação? Qual a proximidade com quem está comprando e qual a proximidade com quem é o mesmo vendedor, nesse caso? Então, toda essa questão. Então, para separar aqui para vocês, o Ricardo está fazendo um pontuamento, que eu já achei que já estava claro, mas vou especificar aqui. Além do follow-on que existe, que é de 1 bi, e aí os sócios estão participando do follow-on com 360 milhões, dinheiro deles que vai entrar em caixa no follow-on, eles também estão fazendo, nada a ver uma coisa com a outra, uma compra desses imóveis no valor de 1.2 bi. Então, não é o mesmo valor. Vai ter duas entradas de caixa na empresa de fontes diferentes. Uma delas, a compra dos imóveis da companhia, e outra, o follow-on de 1 bi, com 360 milhões, sendo dos sócios originários. Energiza, Engi 11, a empresa que gera, comercializa, distribui energia para 11 estados, ganhou o leilão de privatização da companhia de gás do Espírito Santo. É S-Gás, ex-Gás, por 1.4 bilhão de reais. A Energiza levou a empresa inteira. 51% vai ser repassado pelo governo do Espírito Santo, e os outros 49% pela Vibra Energia, que também tem capital aberto na Bolsa de Valores. VBBR3, que concordou em vender sua parte. Agora a Energiza vai ter carta branca até 2045 para explorar o mercado de gás canalizado e fazer a distribuição para os consumidores do Espírito Santo. Estamos falando aí de entregar gás canalizado para residências, comércios e indústria, num total de 75 mil unidades consumidoras. Interessante, né? Nem todo estado ainda tem gás encanado em residência, vindo da rua, né? É uma coisa que agiliza muito a vida do cidadão. O negócio de ficar comprando, botijar, botizãozinho de cá, botizãozinho de lá, só mostra a ineficiência e o quanto o Brasil ainda precisa de dinheiro e infraestrutura. Por isso que os FIINFRA estão aí, né? Dá para fazer tanta infraestrutura no Brasil que a gente poderia melhorar muito. Você confere aí o resultado, depois dessa notícia, da Engi 11 na semana. A gente vem aqui agora para a Natura, NTCO3, um ticker bom, eu acho esse bom. NTCO, Natura Company. E a Natura finalmente decidiu o que fazer com a Aersop, a marca australiana de luxo da empresa. Na Austrália se fala inglês, né? Um inglês meio britânico, inclusive. Desde o ano passado, a Natura estava estudando aí se seria melhor separar as duas empresas ou até fazer um IPO da Aersop. Agora decidiu vender a unidade para a L'Oreal por um valor de firma, um Enterprise Velo, de 2,5 bilhões de dólares, 12,7 bilhões de reais. Pode me mandar o dinheiro que eu aceito também. Existe uma confusão que você pode fazer aí, talvez, com o Enterprise Velo, né? Com o valor de mercado. O valor de mercado não é necessariamente o que é considerado numa negociação desse nível. Ele inclui valor de mercado, mais as dívidas, tudo aquilo que a empresa deve no mercado, menos o caixa, que é o dinheiro que ela tem para pagar. Então, existe uma soma ali com o valor das dívidas da empresa também. E aí é importante, quando a gente fala de Enterprise Velo, né? E que soma as dívidas, você não achar que uma dívida necessariamente vai somar positivamente num caixa de uma empresa. A capacidade de endividamento de uma empresa diz respeito também à fluidez, ao fluxo de caixa que ela tem. Caso, por exemplo, de empresa de rodovia, CCRO, caso, por exemplo, do Aclabin, caso, por exemplo, de empresa geradora de energia. Então, aquela dívida que ela tem se reflete também na capacidade de pagamento que ela tem dessa dívida. E muitas vezes, isso acaba sendo um ponto positivo para a empresa. Mas existe um limite saudável dessa relação. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre a Enterprise Velo. É um indicador muito utilizado no mercado americano, não muito utilizado necessariamente nas compras e aquisições do mercado brasileiro. Por isso, é um pouco, talvez, até inédito para você ver esse indicador aqui. Mas, se vocês quiserem, eu posso dar uma explicação um pouco mais completa. Porque eu ia fazer aqui um resuminho, mas ia ficar um resumo meio pombo. Porque eu teria que mostrar 4 ou 5 exemplos para vocês entenderem quando usar esse indicador ou não. Se vocês quiserem, comenta que eu faço. A Natura espera fechar o negócio aí até o fim do terceiro trimestre. A SOP é o nome em inglês para Exopo, né? Um escritor famoso da Grécia Antiga. A empresa tem sede em Melbourne, na Austrália, e desenvolve produtos de cuidados pessoais de alta qualidade para a pele. Se é de alta qualidade, eu não sei. Ricardo colocou o que é, eu acredito. Rosto e cabelo. Eles desenvolvem produtos caros. Se é de alta qualidade ou não, você que já usou, eu não comenta. Você usou? Não, eu não usei, mas... É, que porra é essa, Ricardo? Ricardo aqui recebeu um patrocínio da ESOP. É, quem tá em venda aí. Com quase 400 lojas em 29 países, as vendas da ESOP passaram de meio bilhão de dólares no ano passado. E aqui você confere o resultado disso para a Natura, né? Aqui nessa negociação, você já confere aqui aquela belezinha, aquele resultado lindo. E a gente vem aqui agora para uma notícia exclusiva, disponível em todos os portais do Brasil, sobre Petrobras, PETR4. A empresa conseguiu a autorização da ANP, Agência Nacional de Petróleo, para retomar parte da produção no Polo Bahia Terra, localizado no Recôncavo Baiano. Pra quem nunca ouviu, o álbum do Caetano Recomendo. Reconvexo. Maravilhoso esse álbum. Excelente. Querendo ou não, uma coisa é preciso admitir nesse país. Os esquerdistas sabem fazer música como ninguém. Isso é verdade. Como ninguém. Não tem música de direita. Não existe. Ah, o teu trap. Não existe da qualidade que existe a MPB Nacional. E as músicas do Bolsonaro, né? Bolsonaro, saltar de paraquedas, Bolsonaro, traficar... Brincadeira. É, vamos lá. Sou mulher conservadora. Tem essa? Sou mulher conservadora e eu tô com Bolsonaro. Até as esquerdistas cantavam. Maravilhoso. Recomendamos aí essa música, então, sobre o Bolsonaro. Mas o povo que faz música de esquerda pode falar que é todos os sertanejos do Brasil praticavam. Aí, aí deu na cara aqui. Aí deu na cara. É verdade. Mas o Gustavo Lima, sabe que ele é de direita? De direita, muito. Muito. Sei não. Leonardo, por exemplo, é meu vizinho. Nunca vi ele fazendo uma campanha eleitoral. É, de direita? Então eu retiro o que eu disse. O Leonardozinho ali, ó, cai bem no verão. Você ouve o Leonardo, hum... A gente tem que saber, sabe quem? O El-Chan. É de direita ou de esquerda? Aí, aí você tá de sacanagem. Música do Brasil, pô. Que que é isso? Ah, Ordinária. Vinte anos atrás eu sabia essa resposta aí. Vinte anos atrás. O Ordinária é um ícone do Brasil. A ANP autorizou a estatal a trabalhar no campo de Araçás, que representa aí 27% da produção total do polo. O Bahia Terra, né? Teve a operação paralisada no fim do ano passado, depois que técnicos da ANP identificaram falhas de segurança. Vocês querem que eu faça igual o Jornal Nacional? Eu faço pra vocês, ó. Na época, a Petrobras e os petroleiros tentaram impedir o bloqueio, mas não conseguiram. O polo Bahia Terra tem um total de 28 campos e quase todos ainda continuam embargados pela ANP. No resultado agora, você confere a cotação de Petrobras na semana. Lembrando que a Petro Recôncavo tinha anunciado a compra do polo um pouco antes dessa baguncinha aí, né? Marcelo, ela deve estar arrancando os fios do cabelo todo da cabeça aqui hoje. Mas não tiveram a problema. E já tinha poucos. A gente veio aqui agora pras rapidinhas. O que é uma rapidinha, gente? Aquela notícia, né? Ah, a notícia é que não é nem tão relevante o suficiente pra ganhar um destaque nem irrelevante, pra ficar fora do giro. Aí tem a questão que a gente chegou aqui na essência de... A rapidinha em si é o crime mais cometido pelo brasileiro comum. É isso que a gente chegou aqui. Porque normalmente, quando você tá sem tempo pra fazer uma coisa nesse nível assim... Porque tem aquela de fim de semana, tá ali numa máquina de lavar, o pessoal gosta. Máquina de lavar é um clássico. Clássico brasileiro. Aquele almoçozinho. Aquele almoçozinho tá ali na beira de uma pia o negócio. Ali é que vai. Ali o trem dá errado mesmo. Tá na casa da sogra, aquela situação, entrou no banheiro, deu errado, tranca a porta meio mal trancada, aquela coisa, o quê? Só que tem também uma coisa meio do crime. É a criminalidade. Por quê? No cinema, a gente chegou aqui num consenso que o mão naquilo, aquilo na mão eu aceitava no cinema. Não é? No máximo. Acima disso, não. Cai, pode ter um problema ali. Porque é escurinho... É, mão naquilo, aquilo na mão. Ok. Agora, uma revelia dentro de um carro, no beco escuro. É crime? É. Mas assim, deveria ser? Não sei. Fica aí o questionamento. É, é crime. É mais a questão do perigo. É, mais a questão da lei. É crime, mas assim, é mais a questão da lei mesmo. Agora comenta, quem nunca? A maioria das pessoas já foi. Escada de prédio. Ah, mas escada de prédio pode. Não é atentado violento ao perigo. Propriedade privada. Aí... Construção abandonada. Construção abandonada é dois crimes. Invasão de propriedade e... Mas assim, quem vai julgar? Com o perfeito que tá... Agora tem um que tá no limítrofe. Qual que é o limítrofe? No limítrofe. Rua parada. Pode ou não pode? Na rua mesmo? Rua? Rua. Parada. Mas aquela rua que não passa ninguém. Beco. Viela. Sem movimento. Já me aconteceu. Já aconteceu, acho que com muita gente. Sem movimento que eu ia aceitar. Se a polícia pegar, eu não sei o que acontece. Eu nunca vivi essa experiência. Já vi no parque público já. Não, mas aí não. Se você viu, já deu errado. Aí eu já acho o crime. Já estive num carro numa situação dessa e a polícia chegou. Você acredita? Nossa. Você não sabe onde enfiar a minha cara. Eu não soube. A empresa de transmissão de energia. Vou parar. Taesa, Taiozzi, né? Fechou o contrato de concessão de mais dois lotes... A gente nem falou da praia, hein? Mas praia pode. Mas arde? É, fechou o contrato de concessão... Fechou a experiência própria. Fechou o contrato de concessão de mais dois lotes do segundo leilão de transmissão da Anel, feito em 2022. Um deles faz a transmissão de 743 quilômetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Outro tem 279 quilômetros de extensão e liga o Maranhão ao Pará. Juntos, os investimentos somam 2,3 bilhões e vão dar à Taesa um RAP, receita anual permitida, de 268 milhões de reais. Então aqui, o resultado de Taesa. Vou contar a última história. Eu conheço um casal de amigo meu, próximo, que já transou num mangue. Num manguezal. Nossa senhora. Lá em Boipeba. Você que me acompanha no Instagram, fica aí, tem três possibilidades. É pra você escolher quem foi. Aqui em Goiânia é milharal, né? Ah, milharal é ok, milharalzinha. Mas milharal, Deus me livre, porque as folhas cortam. A Santos Brasil, sem experiência própria. Sem experiência. A Santos Brasil, STVP3, divulgou as novas metas e projeções do guidance para o período. Ah, de... Se entregou? Aquelas folhas cortas. Aquelas folhas cortas. Mas corta. Tá bem velhinho. Ah, fui fazer pamonha, caralho. A Santos Brasil, STVP3, divulgou as novas metas e projeções do guidance para o período de 2023 a 2025. A empresa projeta uma EBITDA entre 1 e 1,2 bilhão para esse ano, com alta de até 48% na base anual e investimentos entre 500 e 650 milhões. A Eletrobras, Elet 6, fechou um acordo que permite a compra de um pedaço cada vez maior da participação que a Alupar, Alupi 11, tem na Transnorte Energia. Hoje a Eletrobras é dona de 49% do negócio e a Alupar tem outros 51%. A Transnorte Energia é conhecida como Linhão Manaus Boa Vista. É um projeto de linhas de transmissão que conecta Roraima, o último estado brasileiro, ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. Abraço pro Filipe, meu amigo, lá de Roraima. Abraço. Juiz. Pica. E aqui um resultado da Elet 6 aí pra vocês na semana. Agora é bizarro até hoje não ter sido concluída essa linha, né? Não ter estado do Brasil que não tá conectado com o Sistema Nacional. É, isso aí a gente vai evitar comentar aqui porque se eu comentar, eu não sei nem se o nosso advogado tá podendo, se eu tiver que comentar isso aqui vai dar problema pra mim. A petroleira Enalta, Enate 3, passou a ter o único controlador depois que a empresa Queiroz Galvão, Queiroz Galvão não se esquecendo, muito famosa aí, recomendo vocês precisar Operação Lava Jato Queiroz Galvão, é importante saber, né? Teve ali grande contribuição da Queiroz Galvão e o Fundo de Investimentos Quantum, que tinha 7% das ações, cancelaram o acordo de acionista. Esse acordo tinha sido firmado em julho de 2019, agora a Queiroz Galvão controlada sozinha a Enalta com 63% do capital da empresa. E aqui o resultado da Enalta na semana. O grupo Pão de Açúcar, PK3, terminou mais uma etapa do processo de separação dos negócios com a varejista Êxito, da Colômbia. O grupo GPA está se desvinculando da empresa, fazendo uma redução de capital diferente. Está abrindo mão de 83% de participação na Êxito, entregando aos acionistas 7 bilhões de reais em ações da varejista. Como a Êxito é negociada na Bolsa da Colômbia, a novidade é que a CVM e a B3 aprovaram o pedido de registro das BDRs na nossa Bolsa. Com isso, os investidores da GPA vão poder receber as ações frutos da negociação, é importante pra você que é acionista. E aqui você confere o resultado da PK3 depois dessa notícia. E a livraria Saraivas LED 3 fechou mais 6 lojas como parte do plano de registração da empresa, que tenta se livrar da falência no processo de recuperação judicial iniciado em 2018. A estratégia é abrir mão das lojas que dão prejuízo e manter só as lucrativas. As 6 lojas representavam aí 18% do total de unidades da Saraiva que ainda estava em funcionamento. Já fechou a de Goiânia, fechou muita coisa. É uma coisa muito triste, né? A gente torce aí pra que a Saraiva consiga se recuperar, pra não ter que demitir mais pessoas e que a gente continue tendo alguma livraria, né? Também porque tá ficando sem livraria física e tal. Eu acho que seria um bom momento pra você, Andrade, que gosta de acompanhar o programa aqui. Tô falando sério. Tem tanta empresa, tanta empresa de diferentes nichos, né? Que tem os mais diferentes incentivos fiscais. A gente tá num momento que as livrarias brasileiras estão enfrentando aí uma concorrência internacional, com alguns benefícios, etc. Eu acho que seria um bom momento, talvez, pro governo abrir mão do imposto dessas empresas por alguns anos. Não vai fazer diferença no PIB do país, não é uma coisa relevante. A gente tem pouquíssimas livrarias. Depois que fechar tudo, não adianta a gente falar quem não tem mais livraria física, não adianta transformar isso aqui no museu. Tá num tempo ainda que a gente consegue incentivar, fazer alguma coisa pra tentar manter essas lojas abertas. Dá pra abrir mão, né, de um pouco de imposto ali. É um jeito eficiente de apoiar a cultura, né? É, é um jeito eficiente. Fala tanto de cultura, né? E aí tô falando sério. Não é uma crítica nem nada. O pessoal de esquerda fala tanto de cultura, da importância da leitura e tal, e como que a gente pode contribuir com isso. Eu acho que, assim, tem várias empresas que se o governo der um incentivo fiscal aqui, alguma pessoa pode ficar ofendida. Eu duvido, eu duvido você ver alguém falando assim, caramba, o governo tá ajudando as livrarias, os empresários, tal, ok? Acho que não. Acho que aqui a gente tem um papel que pode ser legal. O que vocês acham? Concordo também. Né? Então aí fica aí a ideia. Acho que abrir mão desses impostos, abrir mão dessa situação agora seria legal, né? Essas empresas vão conseguir se adaptar, elas vão conseguir sobreviver no mercado. Mas no momento que elas estão enfrentando agora, porque são todas, é o setor inteiro. A gente não tá falando de uma que administrou mal os negócios, apesar de que administrou mal os negócios. Mas é a Saraiva essa, mas tem outras livrarias também, enfrentando dificuldade e tudo. Então a gente confere aqui o resultado da Saraiva. Eu espero que a empresa consiga sobreviver, consiga ir bem, né? Tanto setor que recebe incentivo que às vezes não precisava, né? Que uma empresa legal aí, que, cara, todo mundo tem uma memória afetiva com livraria. Eu gosto muito de ir em livraria, folhear um livro ali e tal. E acho que é uma coisa cultural pro brasileiro, né? Principalmente pras livrarias menores, aquele cebozinho e tudo. Se isso aí fechar, cara, o Brasil perde muito da cultura brasileira. A gente vem aqui agora pros dividendos. Então aqui esses são os dividendos que foram divulgados na semana, que ainda serão pagos, mas por isso que a gente coloca já a datazinha aqui tudo certinho pra você ficar mais bem informado. Pra conferir aí o calendário de dividendos da semana. E no cenário internacional, a gente vem aqui agora, no mercado americano, a gente teve várias notícias interessantes na semana. Já passar rapidinho por elas. A rede de hipermercados, Walmart, né? É a Walmart que fala, Ricardo? Walmart. Walmart? Walmart. Como é que tá escrito Walmart? É, pode ser a rede da Val. A rede de hipermercados, então, Walmart, Inísia e WMT, vai demitir 2 mil employees que trabalham em 5 depósitos nos Estados Unidos. No último balanço, a empresa projetou uma queda nas vendas e nos lucros aí, no revenue and profits, né? E pros próximos meses, por causa do cenário macroeconômico. Depois de anunciar demissões, a Walmart disse que vai automatizar 65% das lojas até 2026. Ixi, Maria. Então, aqui você confere o resultado do Walmart na semana. A Johnson & Johnson, né? Em Inísia e JNJ, pode pagar aí até 9 bilhões de dólares nos próximos 25 anos para encerrar acusações de que o talco vendido pela empresa causa câncer de ovário, por causa da suposta presença de amianto. Isso aqui, o Ricardo tentou salvar a gente com os advogados. A Johnson enfrenta milhares de processos judiciais por causa do produto. Em 2020 e 2021, já tinha pago mais de 7 bilhões de dólares em acusos judiciais, a maioria relacionada ao chamado talco do câncer. Ixi, Maria, cara. Nossa, e é usado na bunda das crianças tudo. Então, aqui as ações da Johnson & Johnson no período. Nossa, minha bunda foi usada isso aí, cara, várias vezes. Pô, é sério. Johnson & Johnson é a marca mais popular, talvez, de talco. A Microsoft, Nasdaq, MSFT e a Amazon, Nasdaq, AMZN, foram acusadas por órgãos reguladores do Reino Unido de prejudicarem a concorrência na oferta de serviço na nuvem. As duas empresas têm quase 70% do mercado e o Google, o terceiro colocado, tem menos de 10%. A Microsoft e a Amazon vão ser investigadas por concorrência desleal, por adotar práticas antitrust, como a imposição de restrições técnicas e a cobrando-se de taxa para os clientes mudarem de fornecedor de serviço na nuvem. Ah, tadinho do Google. Nossa, deve estar sofrendo antitrust. Ah, minha p*** direita, Google. Ah, para. Google reclamando de prática antitrust. Muito bom. Então aí os resultados da Microsoft e da Amazon. O presidente do Crédito Suíce ficou frente a frente com os acionistas nessa semana durante a reunião anual do banco. Depois de tudo o que aconteceu, você tem coragem de olhar nos olhos. Foi a primeira vez que ele se encontrou com os acionistas desde a queda do crédito no mês passado. Eu nem ia. Ele tentou acalmar os ânimos da galera. Ele disse que lamenta muito pela crise. Quem lamenta é quem investia, né? E que a única solução para o banco não falir foi aceitar o acordo e ser vendido por pouco mais de 3 bilhões para o rival UBS. É brincadeira. Resultado aí do Crédito Suíce. E a empresa de foguetes, a Virgin Orbit, na Nasdaq Vorb, do bilionário Richard Branson, que fez a primeira viagem espacial comercial em 2021, entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Quem diria que fazer viagem de foguete comercialmente não era viável? Rapaz, Richard Branson aí. Nossa, que... Vocês não estão surpresos? Não deu certo. Nossa, impressionante. A empresa já tinha anunciado que ia demitir até 85% dos funcionários com infusual ventre depois de não conseguir um financiamento para manter essa operação. Mas o que é isso? Não quiseram financiar? Uma ideia boa dessa? Viagem de foguete. Para o espaço? Para o espaço. É uma coisa totalmente acessível. Então, a cotação da Vorb, tem coisa no mundo que... Não, mas o que foi legal, ele viajando no foguete foi legal. Sabe o que mais que é legal? Assistir Interestelar. Nem por isso eu vou mandar fazer a produção. É verdade. Legal também. Comer churrasco. Feito empresa de churrasco, não tinha quebrado. Caralho, que massa. Vou ser pai. Você vai ser pai? Acabei de descobrir. Não, mas para bem. Real? É. Namorou. Monta a mensagem aí. Não, está mentindo. Ah, também eles acabam de falar. Não vai te mudar espuma, é sério. Oh, mandou? Ah, quero gritar. Fechou. Ah, o Vivo está filmado. Muito bom. Meu coração foi na boca agora, velho. Ela comprou apartamento, esse cara todo feliz. Não deixa de ser um filho. Caralho, foi muito bom. Eu só queria ter certeza que estava filmando, esse cara chocado. E para você que chegou até aqui, viu, acompanhando a notícia de você no pai, você que quiser aprender a investir, quiser aprender a investir aqui com a gente, de maneira bem humorada, aprender a conhecer todo mundo, vai conhecer o pessoal e tal, você pode acessar a uvp.com.br, a gente vai ensinar a desenvolver uma estratégia do zero para que você tenha uma carteira de investimentos e possa, enfim, viver de renda um dia. Então você pode clicar em fazer o processo seletivo, faz a sua análise de perfil, se você for aprovado, vai aprender a investir comigo. E detalhe, se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro, tá bom? E a gente continua aqui então com as notícias do mundo cripto, para manter as tradições desse programa sensacional aqui, a gente fecha o giro da bolsa falando das principais criptomoedas, né? E aqui é importante essa cotação, porque essa cotação normalmente ela já não serve para nada, que é uma cotação que fecha na sexta-feira, você assiste o programa no domingo e a cripto muda muito rápido. Mas essa é especial, porque a gente fechou na quinta, ainda tem sexta, sábado e domingo, você tá vendo com três dias de atraso, o que já não faz sentido nenhum. Tá defasado, tá super defasado. Mas talvez esteja igual, hoje vai dar certo. E na semana em que a CVM também entrou na briga pela regulação do mercado. Claro, tem dinheiro, tem que regular. E na terça-feira, eu não concordo, mas é assim. E na terça-feira a CVM diz que os tokens de renda fixa e de recebíveis são valores imobiliários e por isso precisam ser regulamentados. Põe no c**o mesmo a CVM, porque esse, põe, regulou tudo, não vai regular isso. Isso porque a CVM passou a entender que se trata de uma operação de securitização. Lembrando que na renda fixa quem oferece o título como os Cris e os Craz é uma securitizadora. Na prática isso significa que quem emitir os tokens que garanta alguma renda ou recebíveis, como é o que acontece com o staking, vai ter que fazer o registro junto à CVM e em breve pagar imposto. Esse daqui não tá escrito, mas eu sei que é. E seguir a regra dos mercados de capitais. A medida foi muito contestada pelo mercado cripto, que vê a orientação da CVM como uma forma de engessar e burocratizar as criptomédia. Adianta nada, já tentei chorar com o imposto aqui e com a regulação mil vezes. Não resolve. E a gente vai saber como que os donos se comportaram aqui, nossos queridíssimos Bitcoin e Ethereum nos últimos cinco dias. O Bitcoin saiu de 28.400 dólares e vale no momento exato em que vos falo, né? No momento exato, mas é só agora. Vale exatamente 28.060 dólares e 40 cents nesse momento exato. O Bitcoin, então. E o Ethereum, né? Na verdade, o Ether, a moeda da rede Ethereum, vale nesse exato momento 1.871 dólares e 38 cents. Então, com isso, a gente conclui esse maravilhoso giro da bolsa aqui. E eu quero te dar um recado final. Você que tá aí, nesse momento, né? Pensativo na vida, pensando assim, Nossa, cara, minha vida tá difícil, as coisas não tão bacanas, né? Eu vou dar um conselho pra você, de verdade, assim. Um conselho sério. Eu vou dar um conselho pra você, de verdade, assim. E aí